Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, gostaria de pedir o seu like antes de mais nada, né? Seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações e vamos falar do ator Bruno Galhaço que quebrou o pau num aeroporto com dois homens, tá? E até chegou a partir pra cima aí. Vocês vão entender já essa notícia, já vai deixando o joinha aí pra não esquecer. O que que acontece? O Bruno Galhaço tá morando na Europa, junto com a esposa e os três filhos do casal, né? Só que ele se meteu numa confusão no aeroporto de Portugal no último sábado. Quem trouxe as informações foi o colunista Léo Dias do Metrópolis. O motivo era o uso de máscara, tá? Supostamente, segundo o Léo Dias, né, o Bruno Galhaço entrou na briga pra defender uma pessoa que estava sendo agredida verbalmente depois de pedir pra uma outra pessoa pra que ela usasse máscara, né? Exigência obrigatória aí em locais públicos, né? Em boa parte do mundo aí que ainda enfrenta essa maldita doença. Bom, tudo começou com um homem usando máscara e o outro não estava usando. O que estava respeitando aí as medidas do governo, né? Se incomodou e pediu pra que o outro colocasse a máscara. Aí o Léo Dias revelou que a pessoa sem máscara se irritou e começou a agredir verbalmente a outra pessoa. Com palavras de baixo calão, né? O Bruno Galhaço estava acompanhando tudo e ele entrou na discussão e defendeu o homem, né? Que pediu pro outro usar máscara. A assessoria de imprensa, né, confirmou já toda a história. Realmente, tudo isso é verdade, tá? O Bruno Galhaço teria até partido pra cima do homem aí, né? Peitado mesmo, o cara que não usava máscara, né? Meio que obrigando aí ele a usar máscara, né? No final, o Léo Dias não deu muitos detalhes de como acabou toda essa confusão, né? Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham certa a atitude do Bruno Galhaço ou vocês acham que não? Que ele não deveria ter feito isso? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, deixa o seu like. Vamos usar máscara, né, pessoal? Nesses locais aí que são obrigatórios, né? Deixa o teu like e até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho